Acontece em Chiquititas Durante o almoço no orfanato Diego pega a comida do seu prato E joga na Dani Você jogou batatinha em mim? Não fui eu Nem eu Só pode ter sido o bobo do Diego Eu não fiz nada Fez sim! Deixa ele, Dani, não liga Diego novamente Pega a comida do seu prato E joga na Dani E dessa vez, dona V E Chico chama a atenção do Diego Mas Diego não se importa E continua jogando comida Agora eu vi! Foi o Diego! Deixa as meninas em paz Além de ser falta de educação Você ainda está desperdiçando comida Que menino chato! Agora você vai ver! Com medo da Dani Diego vai para debaixo da mesa E Carol chega na cozinha E Dani conta O que o Diego estava fazendo Carol! Fala, Dani! O Diego fica jogando batatinha na gente! Sai de baixo da mesa! Vem cá! É verdade o que a Dani está falando? Não! É sim, Carol! Olha só! Está todo mundo falando Que foi você! Então é melhor você parar! Diego! Não! Não, Diego! Eu pedi para você parar! Enquanto Carol está tentando fazer O Diego parar de jogar comida Andréia entra na cozinha E acha que Carol está maltratando seu filho Os meninos tentam explicar Que Carol não fez nada Larga o meu filho! Ela se machucou, filho? Nem peguei forte! Fica quieta! Eu não estou falando com você! Carol não fez nada! É o Diego que está fazendo manha! Vocês vão defender a faxineira! São amiguinhos dela! Fica quieta!